Onde é que aquele carro ta indo gente? O carro deve ta indo la pra festa É no observatório mesmo O cara passou direto O carro vai passar O carro vai passar Tem que ficar o carro vai passar O carro vai passar É enorme né então Eu não sei para quem tá chegando agora no vídeo aí tá rolando um grande casamento aqui eu fiquei sabendo desse casamento eu tô sendo um penetra aqui nesse casamento em a tudo mano nunca vi ganhei na loteria mano nem sabia que tinha apostado não é meu amor verdade não tá misericórdia chegamos no casamento só gente importante eu no meio agora mente eu perdi a galera perdi a galera beleza é só você bater no palco aqui vai dresser bate o braão como é que anda assim marcos ele é leodorito lá no meio lá eu não sei um pai é acho que é intimidado caralho aquela roupa agora é o alenque meu irmão tá maluco rapaz ô nefin você fumou maçã eu não eu não já arrumei bebida aqui no caçom é o alenque que vai casar com o o penetra irmão o penetra então galera isso aí ó caralho espero que vocês curtam aí a cerimônia entendeu e vou deixar vocês em paz agora que eu não sei nem que eu tô fazendo aqui eu só vim anunciar o bagulho mesmo mas nem sei quem tá casando mano puta que pariu nem sabe quem tá casando olha não sou eu só que tá de penetra aqui o alenque vai fazer o casamento o alenque vai fazer o casamento caralho não você não o alenque você não quer fazer o cerimônia olha lá alenque caralho ô é o seis dois que vai casar mano não não eu sou o padre eu não caso cê é um padre? eu sou o padre como que eu não sou o padre? padre que? ele não ô padre cê não abusa de criança não né eu sou o desgraçado que é isso cara nem fodei bora cê não tem só eu de penetra aqui que eu não sei né tá maluco rapaim cheguei de penetra no casamento hein bota ele na catequese bota ele na catequese catequese quase ideia bora pra perto eu quero beber mano beleza você tá parecendo um coreano mano parecia um poder de cefão tá ligado caro demais você tá ligado né também tá bonito muito obrigado galera pela presença que não me seguiu aí segue nós aí família tamo junto ô alec cê tá fumando aqui no casamento tá empolgado hein Fox não vai chegar na pericela tá chegando mais gente 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 tá chegando gente mais importante por ali tem que ser que é classe outro m siamo ali do lado ô rafaz p graphic no fraco a mulher misham ô pago cinquenta mil para quem matar o zoi Opa por que mano olou vengo aí Pega ai nós, chega ai nós, vamos fazer um negócio de dinheiro O pagamento adiantado? Nossa, sim Pode vir aqui que ele já vai Qual que vai ser o nome da música? Errou 404? Caralho, só se foda Que maleta é essa aí de bomba? Ele tá mais biel dos meninos aí Ó, antes de começar o a... Uma foto dos dois Pra nós de Deus Vem a noiva Meu Deus, Marcão, cala a boca Cala a boca, mano, por favor O Marcão tá branco e careca aqui, mano Caralho, mano O Marcão tá branco e careca aqui Ô Marcão Qual que é essa... Beleza... Ô, 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 calma aí Ô irmão, ô irmão Ô irmão, maneirar, irmão E agora pra eu tirar essa bolsa da mão? Casal MM, Marcão e Marina, fi Aê, agora sim, agora tá com a bolsa certa Só vem de premiar a tru, viu Aí sim, irmão Opa, começou aí Silêncio aí, gente, por favor Meu Deus Caralho Meu Deus, mano Caralho 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 Mas aí a gente trocou uns telefones e eu sempre voltava lá no hospital pra te ver. Moleque, se eu levava naquele lugar. E aí foi se repetir. Aval o bônico. De penetra a paparazzi. Eu prometo cuidar de você, te amar cada dia a mais por toda a nossa vida. Te amo. Bom. Que lindo. Minha vez, minha vez. É. Tirar a mão do meu saco, Marcão. Qual que é a ideia, tiozão? Que é pranchadão? Parece até que é importante esse Zé Bostola. O casamento. Caramba. É mentira. Desde a primeira mensagem, a primeira conversa. Tira essa desgraça, filha da pumba. Liga a música aí, por gentileza. Caramba, o cara botando música ali. Mais e mais. Quando eu tinha certeza desse meu sentimento, te pedi em namoro. Saudades daquele dia no navio. Fizemos muitas coisas. Ixi. O que? Vazou, vazou. Vazou. Mais bem. Para a desgraça. Mais bem. Jurema, obrigado por ser tudo te pedir aos deuses. Obrigado por ser tão companheira, amiga, carinhosa, amorosa. Por me aguentar dos meus piores momentos. Por me entenderem tudo. Obrigado por não desistir de mim. Mesmo depois daquelas cantadas nojentas que se passei no primeiro encontro no barco. Sim, Clórdia. Bom, só queria dizer que hoje tenho a certeza de que vou ser e vou fazer o máximo para te fazer a mulher mais feliz do mundo. Eu te amo mais que tudo. Awww. 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 É isso, pô! Piora! É outro Doritos! É outro Doritos! É outro Doritos! Eu não sei, pão de vô! Bando de vô! Carrega essa paleta! Caramba, que porra! Ainda dizem que minha risada é estranha, né? O Alec vai fumar a aliança, meu irmão! Jurema, eu te dou essa aliança como sinal de que escolhi você para ser minha esposa e minha melhor amiga. Receba e saiba que eu te amo! Receba! Receba o pô-pô-pô-pô! Receba o bibiu! Doritos, eu te dou essa aliança como sinal de que eu escolhi você para ser meu esposo e meu melhor amigo. Receba e saiba que eu te amo! Pode morder ele! Pode morder ele! Desce daí, seu boi! Desce daí! Nem faz essa pergunta! Não tem ninguém! Eu, eu, eu! Eu tenho algo contra aqui, mano! Eu tenho uma coisa contra! Não tem nada contra não! É! É! Se nego não fosse ficar mordido de cobra, galera! De eu fazer uma brincadeira aqui ia botar... Desce daí, seu boi! Desce daí! Mas eu sei que nego vai inchar pro meu lado, então... Melhor ficar quieto! É isso! E agora, pra finalizarmos, uma passagem bíblica! É que não lasga, né? O amor é paciente! O amor é bondoso! Não inveja! Não estrangloria! Não se orgulha! Não maltrata! Não procura seus interesses! Não se ira facilmente! Não guarda rancor! O amor não se alegra com a injustiça! Mas se alegra com a humildade! Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta! Coríntios, capítulo 13, versículo 4 ao 7! Aleluia, irmão! Aleluia! Torta, meu irmão! Torta! Pera, pera, pera! Que? Escutei nada! Nossa senhora! Um beijo, um beijo, um beijo! É isso! Os senhores podem se direcionar pra lua de mel! Opa! Só aguardar! Só aguardar agora, meu irmão! A festa não tava no orçamento! O orçamento ficou todo no padre! O orçamento ficou todo no padre! Pera, pera, pera! Que desgraça! Obrigada, pá! Pera aí, pera aí! Pera aí, pera aí, pera aí! Não sou eu! Não sou eu! Pera, pera, pera! Vazou, vazou! Pera um minutinho! Lembra que eu sempre falei pra tu? Que isso? Que você precisava ter um! Então, primo, eu, o quadrinho e o quadrinho... Cala a boca, pera aí, pô! Entramos em um consenso, sabe? Conversamos com todo mundo! E está na garagem dela! Que isso? Não para que show! Nem eu sei qual que é o carro! O quê? Aquele seu decidente, tá ligado? Não ganhei um carro! Ah, entendi, entendi, tô ligado! O quê? Como é que a gente vai dar? Só! Vamos casar, fã! Ai, gente, obrigada! Muito obrigada! Acho que eu não vou andar, mas obrigado! Eu também tenho uma parada pra falar aí, posso sair? Vem, vem! É isso então? Vai, vem, fala! Queria dar uns parabéns aí pra vocês dois aí! Caraca, ligou de... Desce daí, seu boi! Desce daí! Se eu fosse, você corria, bebê! Desce daí, seu boi! Desce daí! Cadê os abraçinhos padrinhos? Desce daí, seu boi! O quê que é aí? Acerta a bola de nervo de novo, pra ver! Acerta! Quando pegar, vai só! Vai! Parabéns, irmão! Tamo junto! É nice!